Hoje vamos falar aí dos sinais e sintomas da artrite reumatoide e da osteoartrite, que no caso aí é a artrose. A osteoartrite e a artrite reumatoide, elas são muito similares, porque ambas causam dor e rigidez. Mas há maneiras sim de diferenciá-la. No caso aí da osteoartrite, a dor é profunda nas articulações que pioram com o movimento. No caso da artrite reumatoide, a articulação é dolorosa, quente e inchada. A osteoartrite tem perda de flexibilidade, principalmente após um período sem movimento. A artrite reumatoide é rigidez amatinal, que pode durar por algumas horas. A osteoartrite, os nódulos ósseos, é em torno da articulação. A artrite reumatoide tem sensação de cansaço e mal-estar, possivelmente acompanhada de febre e perda de peso. Se você tem osteoartrite, ou seja, artrose, é provável que ela se desenvolva lentamente e vai ficando pior com o passar do tempo. A dor na articulação geralmente piora quando se está muito ativa e melhora durante o repouso, apesar de que conforme a progressão dessa doença, você pode sentir dor a maior parte do tempo ou sempre. Na artrite reumatoide, os problemas articulares geralmente começam nas mãos e nos pés. Mas, conforme o progresso da doença, os pulsos, cotovelos, tornozelos e joelhos, quadril e ombros também podem ser afetados. Para a maioria dos sintomas, eles aparecem nas mesmas articulações dos dois lados do corpo ao mesmo tempo. Posteriormente, com o decorrer dessa doença, outros tecidos e órgãos como nossos pulmões, a nossa pele, os vasos sanguíneos também podem ficar inflamados. Em alguns casos, a artrite reumatoide pode atacar os sintomas e também acabam piorando. Contudo, após esses ataques, geralmente segue-se em períodos de sensações dos sintomas ou até mesmo o desaparecimento completo deles, como é no caso de uma remissão. Óbvio, quando se você faz o tratamento certinho, sem parar o tratamento, pode ter certeza que você logo, logo tenha tão sonhado a remissão. Aí você pergunta, Renata, mas eu tomo remédio tudo e continuo com dores? É óbvio que depende de cada estado clínico, dos fatores da pessoa, do medicamento, quanto tempo está tomando o medicamento, se começou a tomar o medicamento, você estava muito ativo a doença. Quando se está muito ativo a doença, para o remédio começar a agir, é de seis meses a um ano. Então, cada caso é um caso. Bom, gostou desse conteúdo? Deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite. Eu sou a Renata, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematoide, muito além das juntas. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus, tá bom? Lembrando que vídeo é todos os dias aqui, então é importante ativar o sininho. E será que tem comentário para a gente poder ler os comentários? Vamos ver então. Por isso que é importante você comentar, porque pode ter certeza que eu vou ler, tá bom? No vídeo, instalo-se nas articulações o que pode ser. O Alisson Valverde, um abraço. O Alisson falou, estou com todas as articulações instalando muito. Mais que o normal, exageradamente. Até não sinto dor nenhuma. Já fiz exames de imagem, vários de sangue e não deu nada. Já fui no fisioterapeuta e ortopedista e eles disseram que não tenho nada. Triste, viu? Olha, tem que investigar mais profundamente. Será que nem é o caso de você ir num reumatologista? Você falou que não sente dor, nada, não tem deformação, nada. Só mesmo os estalos. Será que você fazendo alongamento, alguma coisa do tipo? Ou vai num reumatologista. Quem sabe aí ele pode te passar uns exames bem detalhados e ver a causa desses estalos nas articulações. Mesmo, Alisson, um abraço pra você, tá? Fica com Deus. Obrigada por compartilhar aqui com a gente, tá? Vamos ver mais um aqui. No vídeo, sufazalacina, artrite reumatóide. Um beijo pra Giza. Beijo, Giza, meu amor. Ela falou, boa tarde, Nata, boa tarde. Eu tomo faz tempo, não melhorou nada. Mas junto com o torsacinib, melhorou bem a inflamação, graças a Deus. Como você está, Renata? Melhor mais um pouco. Beijos, fica com Deus. Beijo, Giza. Obrigada pelo carinho. Tô bem. Tô bem com a graça de Deus. E é isso, gente. Espero muito aí que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo Artrite Reumatóide, muito além das juntas. Já participar do nosso grupo de apoio no WhatsApp vai estar aqui na descrição. Fora as outras redes sociais do Artrite. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Hoje vamos...